Hoje, uma receita simples, porém deliciosa. Vamos fazer um pão de alho. Pra fazer o nosso pão de alho, vamos precisar de pouquíssimos ingredientes. Um pão redondo, italiano, bem bonito, mais bonito que você encontrar aí na sua cidade. Manteiga, alho e queijo mussarela, que você pode substituir por queijo prato ou queijo de sua preferência. Ah, e não vamos esquecer do cheiro verde. Eu escolhi um pão lindíssimo das Apas, Pães e Tentações, aqui de São José do Rio Preto. Você escolhe aí na sua cidade um pão redondo, bem bonito. Este é pequeno, mas você pode comprar também um bem maior e fazer do tamanho que você quiser. A gente começa cortando o pão. Na hora de cortar, atenção, a gente não vai até o final. A gente para antes e vai até o final do pão. Agora que nós já cortamos ele todinho desse lado, nós vamos cortar do lado de cá e fazer os quadradinhos. Agora ele já está todo cortadinho, né? Deu um pouquinho de trabalho porque esse meu pão está super fresco, mas vai valer a pena. Agora nós vamos preparar o alho. Gente, aqui o alho você pode usar o espremedor se você quiser ou simplesmente cortar ele bem pequenininho, que é o que eu vou fazer. Gente, cheiro verde a gosto, né? Você vai colocar na pasta de alho também, bem picadinho. Aqui nós vamos acrescentar um pouquinho de sal. Vamos colocar também um pouquinho de pimenta do reino. Agora, gente, a hora que está tudo assim picadinho, a gente vai colocar no pote de manteiga. Aqui eu tenho 100 gramas, mas eu acho que vai sobrar bastante porque meu pão é pequeno. Tem que misturar bem, viu, gente? Senão você vai ficar com muito alho num lugar e pouco no outro. Bem misturado. Gente, agora nós vamos rechear bem recheado o nosso pão. Gente, como a minha mussarela é em fatias, eu vou cortar ela assim. Você pode ralar e você pode também ir cortar em pedaços e ir colocando assim, ó. E também é opcional, viu, gente? Se você não gostar de queijo, achar que é muita coisa, não coloca, mas que fica bonito e feito. Agora, para ficar ainda mais charmoso, nós vamos colocar um pouquinho de parmesão aqui por cima, para ficar bem bonito. Agora nós vamos levar ao forno, o forno de 180 graus, por aproximadamente 15 a 20 minutos. Vai depender do tamanho do pão que você está fazendo, tá? Olha só que lindo que ficou o nosso pão de alho. Maravilhosa apresentação. Se você tem uma família grande, você pode fazer ele maior. E olha que maravilhoso para você colocar no centro de uma mesa de churrasco. Não tem como não impressionar os convidados. E se você gostou da receita, não se esqueça de deixar um joinha, deixe um comentário, deixe aí sua sugestão para a nossa próxima receita. Eu vou adorar essa vez de você. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.